Freio da Blazer Do jeito do canário Periqueto na viola A cara do freio da Blazer Hoje ela quer tá do lado Acelerando de vez Sempre com o bolso lotado MD na renegade Muito calmo e abusado Canário tá de Mercedes Preto caro e arrumado E é aquela cena Vida de cinema Numa semana É mega cena Acumulada Agora não volta nada Mais de pincar no bolso Artilharia pesada Tô vivendo no futuro Quem disse que eu tava duro Quer saber quanto eu faturo De milionário na pista Pagando a pista Nada de juros Acelerando o brum A cara do freio da Blazer Hoje ela quer tá do lado Acelerando de vez Em bolso lotado MD na renegade Muito calmo e abusado Canário tá de Mercedes Canário tá de Mercedes Preto caro e arrumado E é aquela cena Vida de cinema Vida de cinema Numa semana Numa semana É mega cena Acumulada Vida de cinema Vida de cinema